A Renault também apresentou o modelo elétrico, o Zoe. Dos três apresentados, além do Bolt e do Nissan Leaf, o Zoe da Renault é o mais barato. Confira ainda mais destaques da montadora francesa. Única montadora de origem francesa a participar do salão deste ano, a Renault também apostou no futuro em seu stand. A grande estrela foi o conceito Symbiose, totalmente autônomo, previsto para ganhar as ruas a partir de 2030. No modelo, que mais parece uma sala de estar, o motorista pode ficar até de costas para o volante. Mais um outro modelo vai chegar às ruas bem antes. Trata-se do Renault Zoe, o elétrico mais vendido da Europa, que agora já pode ser comprado por aqui. Por R$ 149,990 você já pode comprar, se eu soube, a realidade de um carro elétrico já é uma realidade aqui no Brasil. De fato, já temos vendido mais de 150 carros elétricos, mas sempre no âmbito de frotas, para empresas, pedidos específicos. Carro 100% elétrico, 300 km de autonomia e disponível já para a compra. E ele já é o campeão de vendas na Europa, é o elétrico mais vendido na Europa. Exatamente, faz anos que esse carro já se vende na Europa, é de fato exatamente isso, é o carro elétrico mais vendido da Europa. Em seu stand, a Renault ainda revelou versões especiais de alguns dos seus modelos, que chegarão rapidamente às concessionárias. O Kwid Outsider e o Captur Boost. O Kwid Outsider O Kwid Outsider